A sua amiga veio me falar logo depois que você foi desabafar sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor Na minha cama dormi apelada e na peleia e o beijou É que com ele você tenta dar saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca na sua bunda e o seu corpo bem É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, dá saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente E o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor Na minha cama dormi apelada e na peleia e o beijou É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, dá saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, dá saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente É um doidinho É um doidinho